E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora das atualizações, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no Japão atualmente. O Japão relaxou no sábado a regra que limita o tamanho das multidões em jogos esportivos profissionais, cinemas e outros eventos, em mais um sinal de retorno gradual às atividades sociais e econômicas em níveis pré-pandêmicos do coronavírus. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Um jogo de beisebol profissional entre o Bay Stars e o Yumiuri Giants no Yokohama Stadium atraiu um total de 13.106 espectadores, tornando-se a primeira vez que o número de espectadores em eventos esportivos domésticos ultrapassou a marca dos 10 mil desde o início da pandemia. Tanto o Nippon, Professional Baseball e a J-League do futebol realizaram partidas com mais de 10 mil espectadores, depois que o governo elevou o limite de 5 mil para grandes eventos, permitindo que os órgãos esportivos realizassem com até 50% da capacidade. As reservas de voos domésticos da Alnippon Airways para sábado, o primeiro dia de um final de semana de 4 dias, é que teve dois feriados seguidos, tá? Teve o sábado e domingo, mas dois feriados seguidos. Então, por isso que eles falam feriados de 4 dias. Totalizaram 87 mil, o nível mais alto desde 28 de fevereiro. A transportadora japonesa disse que uma média de 69 mil reservas por dia para os 4 dias de período do feriadão. Esses acontecimentos ocorreram 3 dias depois que o governo metropolitano de Tóquio retirou um pedido de que os restaurantes, bares, karaokês e outras empresas fornecedoras de álcool, no caso, assim, álcool bebível, tá? Nos 23 distritos da capital fechassem suas operações às 22 horas. Então, como eu já gravei em outro vídeo, para quem acompanha o canal viu, liberou geral, como é que se fala assim. O negócio em Tóquio pode ir até Deus sabe até que horas, eles trabalhando lá. É uma boa, é legal, mas sabe como é que é em tempo de coronavírus, né? É importante equilibrar a prevenção da infecção e as promoções das atividades econômicas, disse o ministro da Revitalização Econômica, Yastoshi Nishimura, no sábado. Facilitar as restrições em eventos esportivos e culturais representaria um grande passo em direção a esse objetivo, disse Nishimura, que também é responsável pela resposta da pandemia de coronavírus. Há repórteres durante uma visita à província de Oita, no oeste do Japão. Bom, é aquela velha história. Pelo que deu a entender ali, não está havendo muita limitação das coisas. Então, falar que está havendo cuidados, cuidados, não está. O negócio está mais na parte econômica do que na parte dos cuidados. Mas, em meio a sinais de um recente platô nos casos do coronavírus em todo o país, o limite de 50% dos comparecimentos foi totalmente eliminado para pequenos cinemas e teatros considerados de baixo risco de infecções. Então, já viu que ambientes fechados liberou geral também. A T-Joy, que opera cerca de 20 complexos de cinemas em todo o Japão e vários mini-teatros, começaram a permitir que todos os lugares nos locais fossem reservados para as primeiras exibições no sábado. Então, já viu que prevenção neca. Então, liberou geral mesmo. As grandes cadeias de cinemas, como a Torro Cinemas e o Ion Cinemas, bem como as operadoras de shows e shows ao vivo, decidiram manter as restrições de 50% por enquanto. Bom, mas isso aí vocês veem que é uma decisão administrativa do próprio... Como é que se faz? Do próprio comércio. Dos operadores ali. Não tem nada a ver com o governo. O governo liberou geral. O negócio ali são as operadoras que estão querendo tomar alguma medida. Entre os times profissionais de beisebol, o Bay Stars aumentou o limite de espectadores para 16 mil no Yokohama Stadium. E o Giants para 19 mil no Tokyo Dome. E o Yakult Swallows para 14 mil e 500 no Jingle Stadium em Tóquio. O governo decidirá se manter a regra de comparecimento após novembro, após revisar as novas tendências de infecção por coronavírus e influência sazonal, de acordo com autoridades. Por falar em influência, tem alguns lugares que estão apresentando meio que casos de influência. E olha que nem chegou o inverno ainda. Tanto que tem uma cidade aqui perto que começou a apresentar vários casos de influência. Então a galera já está correndo para adiantar a vacinação de influência deste ano. Porque já viu, né? Falando em uma coletiva de imprensa, na sexta-feira em Tóquio, Nishimura disse que evitar os 3Cs, que são espaços confinados, lugares lotados e ambientes de contato próximo, era um pré-requisito para relaxar as restrições. O que não fez sentido nenhum. De acordo com as regras que eles colocaram e com as regras dos 3Cs, não fez sentido nenhum. Para não falar outras palavras, tá? Acho que vocês já conseguiram ler o que eu quis dizer. Eu quero, abre aspas, eu quero que os operadores de negócio apliquem medidas básicas para prevenir a propagação do vírus, disse ele. Então, tipo assim, o governo se isenta da negócio, o governo liberou geral e os operadores têm que se virar. Basicamente assim. No sábado, o governo metropolitano de Tóquio confirmou 218 novos casos de coronavírus. Antes, 220 no dia anterior. O total acumulado para a capital agora é de 24.046. De longe, o maior entre as 47 prefeituras japonesas. Então, só Tóquio apresentou 24.046 casos de coronavírus. Desde meados de agosto, o número de novos casos está diminuindo, como Tóquio confirmando 77 infecções diárias em 7 de setembro. A menor em quase dois meses, só que depois o negócio só subiu de novo. Ele também se compara ao nível de 400 registrados em um período de pico no início de agosto. A capital reduziu seu alerta de coronavírus para o segundo nível maior entre os quatro níveis, o que significa necessidade de vigilância contra o ressurgimento do vírus. Então, o vírus existe, tá? Não fala assim, ressurgimento não tem como, porque o vírus está lá, ele não foi nativo. Mas é para manter vigilância sobre o que está acontecendo. Em todo o Japão, a contagem de um único dia, na sexta-feira, semana passada, ultrapassou 570 infectados, elevando o número total de infecções para cerca de 78.800. Então, no Japão, totalizando até a semana passada, foram 78.800 infectados. Incluindo cerca os 700 do Diamond Princess, ele sempre coloca nisso aí porque o Japão está entalado com essa história do Diamond Princess. Vocês veem que toda notícia eles colocam esse dito desse Diamond Princess. Por quê? Porque é um navio de cruzeiro que chegou no Japão com lotado de infectados. Então, tem uns que falam que isso aqui não pertence à contagem do Japão, porque veio de fora, tá? Os infectados já vieram de fora, não foram infectados do Japão. Então, fica nesse impasse. O navio de cruzeiro que foi colocado em quarentena em Yokohama em fevereiro. Entendeu? O número de mortes foi mais de 1.500 até hoje, tá? O número de mortos foi de 1.510 por coronavírus aqui no Japão. Tanto que eu gravei até uma matéria falando que o número de suicídios, né? Está matando mais que o coronavírus no Japão. Só em agosto, tá? Os números de suicídios em agosto ficaram acima de 1.800 suicídios. Só em agosto, sem contar os outros meses. E o total do coronavírus, 1.510. Então, o coronavírus, ele está trazendo mais medo pelas sequelas que ele está trazendo do que pelas mortes em si. Claro que as mortes são lamentáveis, mas as sequelas que ele está trazendo na vida das pessoas não está fácil. Também, tá? Porque está tirando muito a qualidade de vida das pessoas. Está limitando demais o modo de viver das pessoas. Infelizmente. Mas fazer o que, né? Tem jeito. Então, é isso aí. Vocês estão vendo que o Japão liberou geral, tá? Então, se houver restrições em alguns lugares, não é do governo japonês. E sim das operadoras que tomam conta daquele estabelecimento. Simples assim. Então, vocês podem ter certeza de que é a coisa que eles estão correndo para tentar melhorar a economia de qualquer jeito. A qualquer custo e a qualquer preço. Simples assim. Quem gostou, né? Se inscreva no canal. Deixe seu like. E compartilhe com outras pessoas para saber como está o Japão, né? E vocês estão vendo que o Japão está liberando geral. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.